Fala galera, tudo bem? Hoje mais um vídeo aqui do canal Apple Tech e esse vídeo eu estou fazendo para responder três perguntas que as pessoas mais fazem no meu canal ou por e-mail ou por perguntas ou diretamente para mim. São elas, como eu faço para rastrear o meu iPhone se eu perder ou for roubado? Como é possível rastrear o aparelho pelo número de e-mail e por que o e-mail não é usado para isso? Essas são as três perguntas que eu mais recebo por e-mail ou no canal, enfim, ou pessoalmente, as pessoas perguntam muito porque tem o receio de perder o aparelho, perder todos os dados e não conseguir localizar o aparelho mais. Bom, todo mundo sabe que o iPhone é um aparelho muito seguro, tanto no questão de privacidade ou referente aos seus dados. Em alguns vídeos que eu fiz no canal eu mostrei como que o aparelho fica inativo, por que que ele fica inativo, o que fazer se ele for roubado, como tirar ele do inativo, como fazer um backup. Então, são todas as questões que têm a ver com a segurança dos seus dados e a maioria a segurança do seu próprio aparelho e da sua privacidade. hoje eu vou falar um pouquinho de como, hoje eu vou falar um pouquinho das perguntas que são feitas, né? E essas três perguntas são as perguntas principais. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui no canal é o seguinte, como eu faço para rastrear o meu iPhone? O iPhone, ele tem um sistema de rastreio chamado Buscar meu iPhone. Se você tem um iPod, um iPad, ele também possui. Até o Macbook, até o computador da Apple tem esse sistema. O Buscar iPhone, através de um login e uma senha, ele trava seu aparelho nesse sistema, de forma que se você perder, você além de conseguir tentar rastrear o iPhone, você também consegue bloqueá-lo para que ninguém consiga utilizar. Legal. Normalmente, os iPhones, eles já vêm com um aplicativo chamado Buscar. Então, você entra aqui, loga com sua conta e você consegue ver em um mapa onde está o seu dispositivo. Essa é a forma de rastreio normal do iPhone. Então, olha só, eu já coloquei as minhas informações de localização aqui e ele me localiza em um mapa. Este é o iPhone que a gente está aqui falando. Perceba que ele tem uma localização exata. Então, eu tenho dois iPhones aqui. Eu tenho um aqui e um aqui no ponto azul. Então, se eu tivesse perdido esse meu iPhone, eu conseguiria ver através desse mapa, dentro desse aplicativo Buscar iPhone. Ah, mas eu perdi o meu iPhone. O que eu faço? Você consegue selecionar o aparelho que você quer e tomar algumas ações. Então, por exemplo, você pode tentar localizar. Você pode apagar o iPhone ou colocar no modo perdido. Apagar o iPhone, ele apaga totalmente o iPhone. Ele deixa o iPhone como se fosse um iPhone novo, mas ele não tira o iPhone do iCloud. Então, ele continua bloqueado. A pessoa não consegue usar. Colocar no modo perdido, você continua conseguindo localizar o aparelho, mas você bloqueia o aparelho como se ele tivesse sido roubado. E também, você consegue mandar uma mensagem através do sistema para que a pessoa consiga ver e, de repente, se achou, tentar te localizar e devolver o aparelho. Mas, mesmo assim, você consegue rastrear aqui no site onde está esse aparelho. Legal. Vamos supor que eu perdi o meu aparelho agora e o que eu tenho que fazer para tornar ele mais seguro? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar ele no modo perdido para você poder conseguir localizar e para você conseguir receber a informação precisa, sei lá, se a pessoa quiser te entregar ou qualquer coisa assim. No mais, você também pode apagar ele caso você tenha receio da pessoa estar utilizando o seu aparelho e vendo os seus dados. A partir daqui, ele consegue apagar o aparelho. Mas, tudo isso, é importante que o seu aparelho esteja logado no iCloud e com buscar iPhone ativo. Legal. Eu vou mostrar aqui nesse aparelho como você vê se o seu buscar iPhone está ativo ou não. E lembrando que você também pode fazer isso no site do iCloud, www.icloud.com. E, claro, essa é uma das formas que você tem para rastrear o seu iPhone. Continuando, eu vou mostrar só como que você vê se o seu aparelho está no iCloud. Então, você entra em ajustes, clica no seu nome lá em cima, clica em iCloud e aí, aqui, olha, no buscar iPhone tem que estar ativo. Se não estiver ativo, você clica aqui e ativo. Beleza? Legal. A segunda pergunta é o seguinte. É possível rastrear o meu iPhone pelo número de IMEI? Então, olha aqui. Eu vou aqui em ajustes geral sobre e eu consigo ver meu número de IMEI. IMEI. Nos vídeos anteriores, antes desse, eu mostrei todas as formas que você tem para localizar o seu IMEI. Então, se você tiver perdido ou sido roubado o seu iPhone, é muito importante saber o IMEI, porque no caso de um contato com o pessoal das autoridades, é necessário ter o IMEI. Tá bom? Bom, respondendo a pergunta de se eu consigo rastrear o meu iPhone pelo IMEI, infelizmente, a resposta é não. O IMEI é um número de identificação internacional para equipamentos como smartphones e outros dispositivos que acessam a rede. Embora seja útil para bloquear o aparelho à distância, ele não é utilizado para monitorar o smartphone. Seu uso é apenas e tem autenticação do dispositivo na rede. Ao bloquear, quando você bloqueia um IMEI lá nas autoridades policiais ou até mesmo na sua operadora, ele entra em uma lista negra das operadoras de telefonia e fica impedido de autenticar em qualquer operadora. Embora existam métodos que desbloqueiam o seu aparelho através de um pequeno chip ou qualquer coisa assim. Mas mesmo assim, é necessário, no caso de um boletim de ocorrência, colocar o seu IMEI. Isso impede que a pessoa use esse aparelho livremente. A hora que ele for pego de alguma forma, alguém conseguir identificar o IMEI do aparelho, ele será localizado. Então, alguns métodos de localização utilizados para localizar o aparelho, ele utiliza triangulação de antenas e não é muito preciso. Em caso de furto ou roubo, o usuário teria que solicitar uma quebra de sigilo telefônico para fim de localização. Mas aí, isso só acontece no caso de uma investigação policial que realmente é necessário ser feita. Então, a outra pergunta que tinha é, por que o IMEI não é utilizado para rastrear meu iPhone? A gente não consegue rastrear o iPhone pelo IMEI. Sabemos que existem métodos de serem feitos, mas não é exatamente um usuário comum que vai conseguir fazer. Somente autoridades policiais que irão conseguir localizar o IMEI e saber mais ou menos onde ele está. Mas aí, claro, é necessário ter uma investigação para que isso ocorra. Somente a perca ou o roubo do aparelho não é o suficiente para eles correrem atrás do seu aparelho. Porque imagina, se você for em uma delegacia hoje, tem lá 300 aparelhos esperando o dono. E aí, não ia ter muito pessoal para ficar fazendo investigação para saber cada aparelho que é roubado. Mas, bom, no caso do iPhone, você tem o iCloud, que é muito mais viável no caso de rastreamento. Não é necessário ter um rastreamento pelo IMEI. O iCloud funciona muito bem. Bom, a dica que eu dou é o seguinte. Sempre utilize o iCloud. Sempre utilize o Buscar iPhone. Beleza? Caso você tenha o aparelho perdido ou furtado de alguma forma, tenha sempre o IMEI em algum local. Se você não tem mais a caixinha, se você não tem mais o aparelho, óbvio, né? Porque ele foi perdido. Faça o seguinte. Guarde o IMEI em algum local na sua casa para que você tenha esse número. Ou anote na nota, se não tiver, nota fiscal, se você tiver a nota, para possivelmente mais tarde bloquear o IMEI do aparelho, poder fazer esse tipo de solicitação. Tá bom? Beleza. Eu respondi algumas perguntas aqui, três perguntas que são mais feitas no canal. Então, se você tiver mais perguntas, me mande aqui. Eu sei que esse vídeo vai alcançar um pessoal que, de repente, não está muito interessado em saber como localizar o seu próprio aparelho ou, de repente, talvez, como desbloquear o aparelho. Enfim, agradeço aí ter assistido até aqui, tá? Bom, se você não respondia a sua pergunta aqui, mande uma mensagem para mim. Eu sempre respondo todas as solicitações. Eu agradeço muito todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que está inscrito. Muito obrigado. Dê seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!